A cantora Marília Mendonça fez um post no Twitter falando sobre uma questão dela que é bastante interessante da gente trazer aqui e poder repercutir com o doutor Fernando. Ela contou que tem uma dificuldade por causa de déficit de atenção. Vejam aí o post, olha só o que ela disse. Para quem tem déficit de atenção como eu, piora tudo. Os números começam a embaralhar e parece que estão dançando na minha frente e fazendo um, ela cita ali um bunda-lelê, mas aí palavras de Marília Mendonça, né gente? A dancinha que os números fazem na frente dela. Ela acrescentou que chega a tomar medicação, mas que não vê melhoras quando o assunto são números. A cantora declarou que acha que tem traumas da época da escola porque não se dava bem com exatas. De acordo com a Associação Brasileira do Déficit de Atenção, o TDAH é um transtorno neurobiológico que aparece na infância e acompanha o indivíduo por toda a vida. Doutor Fernando Gomes, como os adultos podem identificar isso na criança? Por quê? Agitação, distração, inquietação, geralmente são características das crianças. De que maneira perceber que, opa, isso não está tão normal assim, acho que pode ter alguma coisa? Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a atenção é a porta de entrada cognitiva para dentro do nosso cérebro, de todas as informações e experiências. Quando existe prejuízo na vida cotidiana de uma criança por conta de uma alteração na captação da atenção, a gente então entende a necessidade de se procurar um profissional de saúde para realizar o diagnóstico e estabelecer o tratamento de forma definitiva. Lembrando que existe um tipo de atenção, que é aquela que eu peço para a criança fazer uma tarefa e observo como ela desempenha, e a outra atenção que está relacionada com a percepção do meio ambiente. Então, geralmente, a criança que tem uma atenção diferente, a gente sabe que mais ou menos a taxa da prevalência acaba sendo de 3% a 5% de todas as crianças que apresentam esse tipo de problema, essa criança não consegue focar e não consegue, então, desempenhar uma tarefa com tranquilidade. E a gente percebe que tem sofrimento nisso, porque geralmente quando entra num processo pedagógico, vai para a escola, pode ter alterações associadas, às vezes uma dislexia, alguma outra coisa também, que dificulta tanto lidar com letras como com números e assim sucessivamente. Exatamente, existe um sofrimento inerente ao processo. Muitas vezes, uma tendência inicial das pessoas é o reforço negativo, então eu digo broncas, censuras, e a gente sabe que isso acaba, na verdade, gerando muito mais estresse do que de fato ajudando aquele indivíduo, que eu diria o seguinte, não é exatamente um problema, que tem um relacionamento diferente do cérebro com o meio ambiente. Um desafio que deve ser compreendido e olhado com atenção pelos pais, então, fica aí o registro em nosso quadro. O nosso próximo tema é sobre...